pessoal, de peso, não tô chamando ninguém de gordo não, tá? Tô dizendo pra vocês que eles são realmente assim, conhecem muito do que eles vão falar, tá? Queria apresentar o Laércio pra vocês, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, lá no sul, na linda Florianópolis, eu amo de paixão, acho uma cidade realmente muito linda, eu brinquei com ele que eu não vou esquecer nunca dele, porque ele tem o nome do meu irmão, eu tenho um irmão que chama Laércio, então super tranquilo, super líder, conhece pra caramba do nosso mercado e vai poder apresentar pra gente hoje, então assim, se preparem, porque realmente vale super a pena. E a outra pessoa que vai vir pra fazer, falar dos produtos, assim, eu sou fã de carteirinha, gente, eu conheci a Nilce também numa cidade linda, chamada Valinhos, que além de a cidade ser linda, ainda tem ainda a terra do Figo, eu sou louca por Figo, quando eu fui em Valinhos, eu descobri isso, eu fiquei mais apaixonada ainda pela cidade, e ela é super profissional, gente, conhece muito, e o que eu mais acho legal do nosso trabalho é justamente isso, as pessoas doarem o tempo delas e o conhecimento pra ajudar todos nós, então todos nós aprendemos. Eu acho que todos vocês deveriam pegar um papel, uma canetinha e ir anotando, né, o que vocês aprenderam, o que eles estão falando, ah, dei uma dica tal, então assim, anota, é legal vocês fazerem isso, pra que vocês possam conhecer cada vez mais. Meninos, obrigada pela presença de todos, Laércio, muito obrigado, Nilce, super obrigado, tô aqui super feliz, vocês vão conhecer dois olhos hoje com ela, quase a gente não usa, assim, não fala muito desses olhos, a gente tem o hábito de falar mais do kit da família, né, daqueles olhos que a gente tá mais acostumado, então assim, ó, aproveitem, porque vocês vão aprender bastante hoje, tá bom? Obrigada a todos, Laércio, com você, querido. Boa noite, boa noite a todos, é uma enorme satisfação poder estar aqui, né, eu amo esse trabalho, porque quando as pessoas falam da gente, às vezes a gente até pensa que não é da gente que estão falando, né, que falam bem, falam que a gente é incrível, e às vezes nem é tão incrível assim, mas é muito legal isso, né, isso é gratificante. Então, vou me apresentar aqui de uma maneira muito breve, eu sempre trabalho muito objetivo, é falar realmente o que precisa falar, né, eu tenho dois meses de ideoterra, sou bebezinho nesse negócio ainda, mas já tenho uma experiência boa dentro dessa indústria do marketing de dinheiro, já fazem dez anos que eu faço esse trabalho, a maior parte do tempo foi sempre no paralelo, não foi em Ponte Única, hoje é o meu plano A, eu vim de uma família da Roça, do município interior de Águas Mornas, até meus 20 anos, eu morei e me criei com meu pai e com a minha mãe na agricultura mesmo, pé no chão, e isso fez eu me transformar em uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, né, e com 20 anos eu vim para a cidade, buscar uma melhor qualidade de vida, eu via a realidade do meu pai e da minha mãe, eu não gostava da realidade que eles estavam vivendo, e eu vim em busca de uma melhor qualidade de vida, comecei a trabalhar como motorista de caminhão, uma profissão que eu adorava, que eu amava, até conhecer o marketing de nível, né, fiquei 15 anos no transporte, trabalhava muito e no final do mês sobrava pouco, e até que um dia eu conheci essa indústria, me apaixonei, permaneci durante 7 anos ainda, plano B, o multinível, e fazendo o meu transporte em paralelo, e agora fazem 2 meses, eu conheci a Adoterra, eu fiquei apaixonado, eu realmente me impactei com os produtos, depois vai ter pessoas aqui que entendem um pouco de marketing, vai ter pessoas que não entendem nada desse universo, fique tranquilo, você vai entender o que eu vou falar de uma maneira muito simplificada, é algo que realmente vai agregar muito na tua vida, muito mesmo, a Adoterra vem fazendo a diferença pelo mundo, então é uma empresa gigante já, né, então com uma breve apresentação minha, agora eu vou falar do negócio, é uma empresa que já foi fundada em 2008, então já são aí em maio agora, vai fazer 11 anos já, o objetivo da empresa, a missão da empresa é compartilhar óleos essenciais e grau terapeuta com o mundo, isso quer dizer o que? Levar para você que está vendo essa apresentação, uma melhor qualidade de vida, você realmente poder ter uma vida incrível, extraordinária, eu acredito fielmente que você gosta de ter saúde, isso é muito importante, saúde emocional, saúde financeira, você realmente conquistar as coisas que tu busca, do terra significa presente da terra, então realmente a gente tem um grande presente deixado por Deus, que é a natureza, e a Adoterra vem fazendo um trabalho muito incrível com a natureza, criando e fabricando óleos para realmente a gente mudar, e ter uma qualidade de vida muito incrível. Esse é o campus, é um campus gigante, é uma cidade universitária, é grandioso, eu em setembro já estou planejando estar lá nos Estados Unidos, da convenção, já estou ansioso para poder ver toda essa estrutura de perto, a gente já é apaixonado vendo só dentro, perante a uma foto, onde é algo realmente incrível, em setembro nós vamos estar lá. Esses dados que você está vendo nessa tela já são desatualizados, já é maior do que isso, já são mais de 3 mil funcionários, a estrutura já é muito maior, uma das coisas que está acontecendo, a empresa está construindo um hospital para realmente fazer a diferença para a vida das pessoas, cuidar das pessoas com óleos essenciais, com a natureza. Hoje as pessoas vivem intoxicadas, qualquer coisinha, se vai na farmácia e sai de lá com uma sacola de remédios químicos, isso automaticamente está matando a vida das pessoas. E o objetivo, a missão da Adoterra, é tirar 80% de qualquer química que você esteja usando, e substituir por produtos extremamente naturais de alta qualidade. Se você não tem nenhum problema, que bom, você vai poder usar os óleos para você fazer uma prevenção, você aumentar o seu tempo de vida, mas porém com saúde. Nada adianta a gente chegar aos 100 anos numa cadeira de roda, ou no fundo de uma cama. É muito melhor chegar aos 100 anos, caminhando, correndo, homens jogando futebol, mulheres indo ao shopping, passeando, enfim, fazendo o que a gente gosta. Esses são os fundadores, eu vou fazer uma apresentação muito simplificada, muito breve, esses são os fundadores, são sete pessoas extraordinárias, que a gente tem que ser muito grato a eles, tem que ter gratidão a eles, porque um dia, quase 11 anos atrás, eles tiveram a coragem de criar essa estrutura, de realmente levar para o mundo, é algo grandioso para as pessoas terem uma melhor qualidade de vida, tá? São pessoas, são médicos, são cientistas, são executivos, que se uniram para a formada oferta, que vem fazendo a diferença pelo mundo atual. Essa é a sede no Brasil, essa sede já está mudando, o Brasil está crescendo de uma maneira muito incrível, nós brasileiros somos empreendedores, e nós brasileiros também queremos ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, com certeza. então nessa sexta-feira eu vou ter o prazer de conhecer a sede pessoalmente, então já está mudando, a sede já ficou pequena, o tamanho do nosso negócio aqui no Brasil. E aqui eu vou falar um pouquinho dos números da empresa, eu como já fui um empresário, eu tinha a transportadora, igual eu me apresentei lá no começo, então eu entendia já um pouquinho de números, isso aqui fez muito significado para mim, se não fizer tanto significado para você, fique tranquilo, você vai entender a missão, e o objetivo da Duterra. Mas para quem entende de novo, isso aqui vai fazer uma diferença enorme na visão do negócio. Em 2008, a empresa foi fundada, no mês de maio, até o final do mesmo ano, ela já teve um faturamento de um milhão de dólares, isso já corresponde a uma grana altíssima, em 2012, quatro anos após, ela já atingiu um milhão por dia, isso para um empresário é algo assim, incrível de se olhar, números realmente impactantes, em 2014, ela já alcançou um milhão de distribuidores, isso quer dizer o quê? Um milhão de pessoas, usando os produtos da Duterra, cuidando da sua vida, e cuidando já a vida de outras pessoas, isso é maravilhoso, em 2015, aconteceu um marco, algo histórico, nenhuma empresa nesse segmento ainda conseguiu fazer, até hoje, isso que a Duterra conseguiu fazer, em toda a história dessa indústria, existe uma empresa no tradicional, que é a Apple, é a única empresa, que nos seus primeiros sete anos, conseguiu faturar um bilhão de dólares, e a Duterra foi lá e fez isso, nos seus primeiros sete anos, faturou um bilhão de dólares, a gente é chamado hoje de a Apple do Multinível, então realmente, é algo grandioso, mas por que isso acontece? Por que a empresa teve sorte? Não, gente, a empresa está fazendo um trabalho incrível, a empresa está mudando a vida de milhões de pessoas, por consequência, ela está crescendo, porque quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem, né? 2016 foi crescendo, somente nos Estados Unidos, 1,2 bilhões de dólares, 3 milhões de distribuidores, em 2017, já ultrapassa 2 bilhões, então isso quer dizer o quê? Olha só, ela levou sete anos para fazer um bilhão, nos próximos dois, ela passou para 2 bilhão, então isso comprova a grandiosidade do nosso negócio, hoje a Duterra já se encontra em 52 países, gente, estamos falando de apenas 10 anos de estrada, em 10 anos a empresa já está em 52 países, isso é algo surreal, é algo incrível, novamente eu vou reforçar, por quê? Porque a empresa faz a diferença na vida das pessoas, e por consequência, ela cresce absurdamente, já são mais de 100 milhões de distribuidores, já é uma estrutura gigante pelo mundo agora, fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então quando nós falar de óleos, o que que são esses óleos, né? Gente, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre como que eu conheci a Duterra, eu nunca fui da vida natural, nunca fui mesmo, né? Só que quando eu me deparei com esses óleos, eu comecei a olhar assim, mas será que realmente esses produtos entregam tudo o que eles prometem? Quando eles me apresentaram a Duterra, eles falaram que esses produtos faziam milagre na minha vida, e aí eu comecei a usar, eu fui usar, eu fui experimentar os produtos, eu fiquei maravilhado em poucos dias o que aconteceu comigo e com os meus filhos. Então quando se fala de óleos da Duterra, são cuidadosamente destilados das plantas que foram pacientemente colhidas no momento perfeito por produtores experientes pelo mundo afora. Hoje a matéria-prima da Duterra vem de mais de 70 países, então a empresa vai na região certa, com o produtor certo, com a época certa, extrai o óleo mais puro possível do planeta, e ela entrega para você realmente um óleo que faz total diferença na tua vida, no teu dia a dia. Aqui eu vou falar muito breve dos óleos, porque no final vai ter um treinamento desse óleo, né? Uma pessoa muito incrível. Esse foi o primeiro óleo que eu usei. Lavanda, tá lavanda, né? Vamos falar lavanda, né? Foi o primeiro óleo que eu usei. A minha patrocinadora, Cris, quer deixar aqui um beijo para a Cris, que ela fez total diferença na minha vida. Agradecer também o NR, os meus uplines, aí tem mais pessoas, tem a Marisete, que é um ser incrível, tive o prazer de conhecer ela, me perdoe, mas eu esqueci o nome do esposo dela, é tantos nomes, é muita gente nova para a gente gravar os nomes, então, a gratidão a essas pessoas que estão fazendo diferença na minha vida, e já na vida de milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Então, o que a lavanda promove? Ela promove calma, tudo que você pensar em calma, ela promove. Aí a Cris me deu esse óleo e eu tenho três filhos. A minha filhinha do meio, ela não dorme uma noite inteira interruptamente, ela todas as noites acordava duas, três vezes, chorava um pouquinho, tinha que acalmar e voltava a dormir. Mas, para nós adultos, atrapalha o sono, acordava todos os dias de manhã cansado, porque eu não tinha dito uma noite de sono tranquila. Começamos a usar o lavanda debaixo do pezinho dela, gente, na segunda noite, já assim, muito rápido, ela dormiu das 11 da noite às 9 da manhã sem acordar nenhuma vez. Eu fiquei maravilhado. A nossa noite de sono já melhorou e já melhorou muito. Então, eu estou falando algo que aconteceu comigo, né? Então, foi o primeiro que eu usei, assim, que eu já vi uma eficácia incrível. ele também ajuda para dor de cabeça, queimaduras. Teve uma situação na minha rede que o rapaz queimou o braço, ele começou a usar o lavanda e o melaleu, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, numa semana, gente, nem cicatriza não aparecia mais. Eu fiquei, assim, pasmo com isso, né? Fala ali já que ele é cicatrizante. Serve para espinhas, serve também para, se você tem ansiedade, você pode usar para ansiedade. Então, é um óleo aí, principalmente pelas mães, ele é o óleo queridinho das mamães, né? Já teve ocasião de eu chegar na apresentação na casa da pessoa, a criança estava muito elétrica, é criança, né, gente? A gente tem energia para dar e para vender. Pingamos uma gotinha na cabeça dela, em cinco minutos, ela estava sentada no sofá dormindo e aí a gente conseguiu fazer a apresentação com calma. Então, realmente é um produto incrível, tá? Lemon, nossa, esse produto me impactou muito também, ele faz um detox. Eu estava, ainda estou, mas já está diminuindo com o sobrepeso. E aí eu comecei, eu já sabia que tomar, já é moda hoje, né? Já é moda não, é comprovado pela ciência que se você tomar água com o limão de manhã, ele tem enormes benefícios para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. Só que esse limão, ele é muito concentrado, então, se você pingar uma ou duas gotinhas de manhã em um copo d'água e você tomar, ele vai fazer um detox no teu corpo, ele vai eliminar tudo que tem de impureza no teu corpo. Os líquidos retinhos, ele vai alcalinar o sangue, ele vai te dar energia, dá para também usar na casa. Eu usei, semana passada, aqui no Mármore, da minha via, eu fiquei pasmo com o brilho que gerou no Mármore. Ele também é estético, ele purifica o ar, então, ele é um produto com inúmeros benefícios, tá, gente? Eu quero falar um pouquinho mais desse produto para você convidado que está vendo essa apresentação, entender como que a Adoterra consegue ter produtos tão puros e tão poderosos. Por exemplo, o limão siciliano, a fruta original, ela é da Sicília, na Itália. Só que nós podemos plantar um pé de limão no quintal da nossa casa que vai dar limão. Porém, o limão que está sendo plantado no quintal da tua casa, ele não tem o mesmo grau de pureza pela poluição, pelo solo, que pode ser, já pode ter recebido agrotóxicos. Lá na Sicília, na Itália, ele está plantado num solo perfeito, num clima perfeito, ele é punido na época perfeita e o produto, o óleo, ele é extraído da casca. Então, é a matéria mais pura que pode existir e está dentro desse vidro para realmente você consumir um produto de limão. só que a célula e a célula e a célula e a célula são bem... Zenguerce, aqui no vidro fala Zenguerce, mas no Brasil ele é Zenguerce. Esse produto eu usei na minha mãe. A minha mãe, ela já faz 15 anos que ela toma lá aquele dedito do Omeprazol, que causa demência, gente. Pelo amor de Deus, se você usa, se você conhece pessoas que têm problemas estomacais que tomam o Omeprazol, vai até a casa dela e ela parar de usar aquilo e você realmente indica esse óleo. Eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe sofre muito de azia, pegamos duas, três gotinhas na palma da mão, usamos topicamente na região do estômago, peguei um peppermint também um pouquinho que eu vou falar em seguida, passando aqui na região do peito, vou falar para vocês que em cinco minutos, gente, não tinha mais, a minha mãe não tinha mais azia. Eu fiquei pássimo com isso. e o mais incrível que azia permaneceu não vindo mais, não deu mais azia e eu pude tirar o benefício da minha mãe não tomar mais o Omeprazol. E assim teremos dezenas de depoimentos para compartilhar. ...comer muito como eu, às vezes você comer, você fica muito estupado, você pega o Zeng Est e passa em cinco minutos aquela sensação de estupamento, ela deixa de existir. Só que o perigo é de você querer comer de novo, né? Então tem que cuidar alguém com isso. Mas é um produto incrível, tudo que é parte do estômago, eu descobri essa semana também para as pessoas que são, que são celíacas, que ele ajuda, ele melhora o teu estômago. Talvez não vai fazer a cura, porque até onde eu sei, não tem cura. Não sou médico, né, gente? Eu estou falando em cima das coisas que eu venho estudando nesses dois meses que eu estou no negócio, mas é um produto que ajuda muito na área de tomar calma. Orégano, nossa, esse produto é muito incrível, né? Ele ajuda muito na imunidade, ele é um antibiótico incrível, só que ele tem que tomar cuidado como você usa, ele é muito forte, então não dá para você usar ele diretamente, tá? Os óleos da doterra, a grande maioria deles são permitidos à ingestão, mas o orégano pode até ser ingerido, mas tem que ser através de uma cápsula, você vai em uma farmácia de manipulação humana, compra e você pinga dentro da cápsula, você toma e ele se digere lá dentro do teu organismo onde é preparado. Se você usar de forma diferente, você vai acabar se queimando porque ele é muito forte. Ele dá para ser usado para fazer alimentos, né? Quem gosta de temperar uma carne, só tem que ser dosado, muito pouco dosado porque senão você vai ficar e não vai conseguir comer a carne tão forte que ele é. Então é um produto incrível, tá, gente? Descobri com a Marisette, inclusive, que ele é o óleo do desapego. Nossa, eu estou usando todos os dias para desapegar de tudo que não faz bem na minha vida, né? As pessoas brincam a vez comigo, ah, mas aí vai, vai desapegar do meu marido, da minha esposa? Não, o que faz bem não vai desapegar, vai desapegar o que faz mal, tá? Então eu uso muito esse produto aí, tá, gente? Deep Blue, nossa, esse óleo aqui, assim, ele é incrível. aqui na nossa região, aqui eu moro em Florianópolis, ele está sendo chamado de bruxo, não sei se na região de você também ele é chamado de bruxo, por quê? Gente, se você chegar numa pessoa que tem dores musculares, articulação, se você passar esse produto em dois, três minutos, ele tira a dor da pessoa, isso é incrível. Uma das primeiras pessoas que eu cadastrei, ele sofre muito dor na coluna, e aí eu falei desse óleo pra ele, não acreditou muito, só que naquele dia que eu cheguei lá, ele estava com muita dor na coluna, passamos esse óleo na coluna, de verdade, gente, assim, em menos de cinco minutos, ele olhou pra mim e disse assim, que produto é esse, Leandro? Não tenho mais dor. E teria aqui centenas de depoimentos pra contar pra vocês. Ele é um calmante muscular também, se você pega pesado na academia, você passar, ele vai acalmar, acalmar os músculos, vai dar menos dores. Uma das coisas que eu estou fazendo também à noite, eu estou adorando a noite antes de dormir, eu passei no meu pé, ele melhora a circulação. Então de manhã você acorda bem pra caramba. É um óleo realmente muito incrível, tá gente? Longuard, nossa. Esse aqui é o óleo da imunidade, esse óleo é do benefício com a minha filhinha mais velha de oito anos. Teve um dia que nós fomos num parque aquático e ela pegou uma virose no parque aquático. No dia seguinte, deu febre, deu vômito, deu diarreia, eu usei o Longuard no difusor, tá gente? Mais um brilho que eu vou falar daqui um pouquinho já. No dia seguinte, a minha filha estava boa, eu fiquei assim, apaixonado com isso, né? De eu poder cuidar da minha filha de oito anos com um produto natural, sem ter que dar nada químico pra ela. Olha que incrível, tá gente? É um óleo que eu uso todos os dias também. Um pinguinho na mão, passa na nuca, inala, pra quê? Ele também é o óleo da proteção. Pra você ir pra rua, trabalhar, fazer as suas atividades diárias protegidas, quantas coisas muito esquisitem, né gente? Então, é o óleo da proteção e da imunidade, né? Dor de garganta, ele com limão, se você sente dor de garganta, ele tomar, ele é batata, é tira e queda, sua garganta vai melhorar. Ele também é um germicida, tô usando pra limpar a casa, né gente? Por exemplo, a área da nossa casa que mais tem germes é no banheiro, então você pode limpar o teu banheiro, pinga duas, três gotinhas, não valda, água no pano, enfim, e você vai deixar o teu ambiente sem germes, vai deixar a tua casa limpa, de verdade, muito cheirosa, por sinal, Peppermint, esse é o abre-ala do negócio, né? Esse é o segundo produto que eu usei pessoalmente, uma das funções dele é dor de cabeça, ele faz maravilhas pra quem tem dor de cabeça, pinga uma gotinha na mão, passa nas tuas têmporas, em 30 segundos, um minutinho, a tua dor de cabeça simplesmente some, e foi exatamente o que aconteceu comigo, tá gente? Então, problemas respiratórios, se você passar ele na parte da, aqui atrás da tua cabeça, assim, ele te dá uma leveira, ele vai te dar um alto estrado, ele vai te dar um up, assim, no teu dia, né? Então, é um produto aí que você anda no bolso, você mostra pra sua pessoa e fora o cheiro agradável que ele tem, eu boto ele no difusor, nas minhas apresentações caseiras, aí o pessoal fica tudo maravilhado com o cheirinho desse produto que é incrível, tá? Então, é um produto que eu recomendo você também usar, as pessoas estão colocando ele num café, pra tomar café com ele, você não tem noção, a sensação, e aí te dá um up, você fica com a energia pra você trabalhar o teu dia. Melaleuca, eu tive uma pessoa, a mãe da Cris, né? Teve um benefício enorme com o produto, ele é um dos melhores regeneradores de pele que você pode encontrar no planeta, tá? Então, a mãe da Cris caiu, bateu a canela e ficou uma ferida bem feia, e tava demorando a assarar, e ela tava tomando medicamento, e com isso, conheceram o Melaleuca, começaram a usar, eu não tenho a foto pra mostrar pra vocês, mas em dia e dia, se você ver a melhoria que tirou na perna dela, é algo incrível, né? Então, ele também, ele é um fungicida, muitas pessoas tem fogo nas unhas, você pinha uma gotinha, dois, três dias, o fogo sumiu. Tem uma outra pessoa na minha rede, que inclusive é de outro estado, ele cortou os três dedos numa serra. Gente, ele tá usando, ele tá me mandando foto diária, ele tá usando, em três dias, ele tomou ponto, e tudo, os dedos, realmente, são cortes bem feios. Em três dias, os dedos dele estão quase sarados, já. Teve uma outra consultora também que tava cortando o bacon, e achou que o dedinho que ela era um bacon, cortou a ponta do dedo quase fora. E aí, ela me ligou, e disse, o que que eu passo aqui pra ajudar a sarados do passo a melaleuca? No dia seguinte, já tava coladinho, e já só apareceu, só dava pra ver que tava cortado, mas já tava coladinho já. Então, é incrível isso, né, gente? O briefing, nossa, principalmente, pra quem tem problemas, tudo que é de it, sinusite, bronquite, rumite, é um produto incrível. E esse também eu usei na minha filhinha que eu falei pra vocês ainda há pouco, somado com o Agri, que fez uma benfeitoria, fez coisas maravilhosas na minha filha, de um dia com o outro, ela tava totalmente boa, então é maravilhoso isso, né? E por último, o nosso queridinho, o nosso Frank Sense, que no Brasil ele é chamado como Olíbano, tá? Esse foi o terceiro produto que eu usei, que foi realmente um produto que eu me apaixonei e que fez eu tomar a decisão de realmente desenvolver esse projeto, vestir a camisa da empresa e mudar a minha vida e mudar a vida de muitas pessoas, tá? Esse óleo, que tem um poder maravilhoso, ele é um óleo milenar, Menino Jesus ganhou nesse óleo, dos três reis magos, né? Os três reis levaram o quê? Ouro, mirra e incenso. O incenso é o olívo, né? Então ele já é um óleo milenar que cuidava das pessoas, que as pessoas se curavam nos tempos antigos com esse óleo. E a Adoterra tem ele hoje num grau de pureza mais puro do planeta. O que que aconteceu comigo? No ano de 2018, a minha vida tava meio turbulenta, tanto no lado financeiro quanto no lado pessoal. Então a gente fica meio altos e baixos, um dia você tá bem, um dia você não tá bem. E aí esse óleo, ele te equilibra. Você toma duas gotinhas de manhã e duas gotinhas da noite, tudo igual. E no terceiro dia, gente, eu comecei a sentir uma paz interior. Por que que acontece isso? Ele vai lá na nossa glândula pineal, que é responsável por nossas emoções. Então ele entra na glândula pineal e ele te equilibra. Ele vai deixar você feliz, ele vai deixar você com uma sensação de leveza, de paz, de bem-estar. Ele vai te gerar foco, concentração. Você vai ficar com uma disposição porque as suas energias vão ficar concentradas pra ti, não pro que tá o teu entorno, teu estresse, né? Então foi incrível esse óleo na minha vida. No terceiro dia que eu tava usando esse produto, eu parei na frente do espelho do meu guarda-roupa e eu tive uma sensação assim, vou compartilhar com vocês. Nossa, mas eu estou bem. Mas, espero, na mente, não tinha acontecido nada diferente para eu estar naquela situação de bem-estar. E aí eu comecei a entender, comecei a me cuidar, me observar e aí eu entendi realmente já aqueles que eu me falava do que esse óleo proporcionava e aí eu realmente entendi a grandeza desse produto. Vamos avançar um pouquinho mais sobre esse óleo. Nos Estados Unidos tem 19 mil crianças autistas usando esse óleo com melhora comprovada que eles tiveram usando esse óleo. Então isso é incrível, né gente? Ele também regenera nossas células. Olha só, em 20 minutos ele atravessa todo o nosso corpo e ele aquinge todas as células que tem o nosso organismo. Isso é maravilhoso. Então o que ele vai promover na tua vida? Ele vai promover que você rejuvenesça de dentro pra fora. Saúde, vida, gente. Então tu vai aumentar o teu tempo de vida porém com saúde. Vou repetir o que eu falei lá no começo. Não adianta você chegar aqui com 100 anos ferrado, não poder nem andar, ficar na dependência dos outros como hoje existem muitas pessoas. Isso é ruim. se você não tem problema hoje, que bom, agradeça a Deus. Mas use esse óleo pra você permanecer bem. Use esses óleos pra você fazer uma prevenção de problemas. Ter realmente uma vida de qualidade saudável e financeira. Então isso é muito incrível, né? Ajuda na imunidade, ajuda no humor. A minha pele melhorou bastante. Como eu fui criado na roça, muito exposto ao sol, ao chuvo. Então eu parecia bem mais velho do que realmente eu sou. Hoje eu estou recebendo pessoas me falando nossa, você está rejuvenescendo e é o óleo. Então está girando maravilhas na minha vida, tá gente? Se tem um óleo que eu recomendo pra você que está vendo essa apresentação hoje, é esse óleo aqui. Ele é um produto de cabeceira. Está na cabeceira da minha cama. Eu acordo, já tomo ele. Vou dormir, já tomo ele. Então ele é um óleo que faz parte da minha vida, né? Então eu vou falar desses 10 produtos, mas está aí toda a gama de produtos, são mais de 200 itens. No Brasil tem liberado 90 produtos, nos Estados Unidos tem toda essa gama liberada que está chegando no Brasil. Até o final do ano vai estar quase tudo liberado. Vai ter também, gente, olha que incrível, vai ter produtos de limpeza pra você limpar a tua casa com produtos naturais sem química. Vai ter também cheio pra você se alimentar. Imagina, eu estou louco pra provar esse produto. Imagina um cheio de óleos, que saboroso não deve ser, né? E você ingerir produto sem química, novamente promover saúde, né? Vai ter toda a linha de nutracêuticos pra você realmente consumir e aumentar ainda mais a tua qualidade de vida. Vai ter uma linha a rosto. Uma linha Nexkin pra você cuidar da tua aparência. Tem já, já tem no Brasil shampoo, condicionador, tudo natural. Gente, creme dental, a pasta dental, que produto é esse? Eu comecei a usar esse produto, eu fiquei maravilhado. E aí, fazendo alguns estudos, sabe o que eu descobri? A nossa singiva é a principal porte de entrada de vírus e bactérias. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E a nossa pasta de dente, ela é feita do um guard, que é o óleo da proteção. Então, ela protege a nossa gengiva pra não permitir mais entrar bactérias e vírus. novamente, saúde, gente. Um outro detalhe, o flúor do creme dental, ele tá calcificando a nossa glândula pineal, por isso que no Brasil é um dos maiores índices de pessoas com depressão do mundo. E muito promovido pelo flúor do creme dental. Então, isso eu não estou dizendo agora porque eu estou usando os olhos da Doterra. É a ciência falando, tá, gente? Eu apenas estou replicando as informações que eu venho estudando nesses dois meses que eu faço parte do negócio. Então, são produtos realmente maravilhosos pra você cuidar da sua vida. O que comprova esses produtos? Esse é um selo que a Doterra tem, que é o CPTG, tá? É um selo que realmente comprova o grau de pureza. Os nossos olhos sofrem testes por lote, não é fez um teste, agora fica produzindo dois anos. Não, cada lote de fabricação passa por esse teste pra realmente o produto chegar na tua casa mais puro possível. Isso é muito incrível. Então, esse selo, ele comprova a veracidade dos nossos olhos pra você realmente ter garantia que você está usando um olho puro. A grande maioria dos olhos que tem no mercado, eles não são totalmente puros, eles têm mistura e acabam prejudicando ainda a tua saúde. Então, isso é um alerta pra você ficar antenado. Projetos sociais. Gente, eu me apaixonei por isso, tá? O que a empresa faz? Ela trabalha sobre co-impacto. Um dos vídeos que eu, assim, acho muito incrível é um vídeo do país do Haiti que dá uma fotinho no meio aí. Lá é colhida a matéria-prima do Vetiver. Se você vê aquele vídeo, não tem como você não se apaixonar com o que a empresa promove. O que ela faz? Aonde ela extrai a matéria-prima, ela faz uma parceria com os produtores locais e a do Terra investe na localidade. Por exemplo, lá no Haiti, aonde é produzida essa matéria-prima, ela levou escola, água potável que não tinha. Ela mudou o cenário da comunidade. A comunidade tem hoje vida. Eles andavam três horas de camelo para poder pegar água de poço. Hoje chega água encanada na comunidade deles. Isso é incrível. Isso foi promovido pela do Terra. E aí, o fornecedor é exclusivo da empresa. Por isso que a empresa é tão grande. Não é apenas os faturamentos que eu falei no começo. Esse faturamento existe um porquê. A empresa faz esses projetos sociais pelo mundo e, novamente, quando você faz o bem, você recebe o bem. É a lei da reciprocidade. Isso é infalível. Então, a empresa realmente está de parabéns com isso e ela está mudando o mundo. Tá, gente? Beleza. Falei dos produtos, falei um pouquinho sobre a empresa e agora vamos falar de que forma você pode ter mais benefícios com esse negócio para você realmente poder construir algo grandioso. O plano de compensação, né? Primeira coisa que você tem na do Terra. Você tem 25% de desconto, tá? Por você fazer um cadastro e comprar produtos direto da fábrica. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais. O teu desconto, ele é 25% infinito. Independente quanto tempo você está no negócio, o cadastro não expira, você não tem uma obrigação de comprar X produtos por mês se você só quiser ser um consumidor, você é totalmente livre para comprar apenas os produtos que te interessam. E eu achei isso muito incrível. Você não é forçado a nada. Após isso, a empresa nos oferece uma recompensa por fidelidade. Como assim? Se você for um cliente fiel, se você todos os meses comprar 50 pontos em produtos, a empresa vai aumentando os teus descontos. Do primeiro ao terceiro mês ela já te dá mais 10%. Então, 25% que você já tem, mais 10%. Só temos que frisar um detalhe aqui que esses 10% ele vai em pontos para o nosso cadastro, nosso vitório virtual e lá em pontos transforma em produto que no fim das contas é a mesma coisa. E conforme você se torna um cliente fiel, ela vai aumentando o desconto. Mais 5%, mais 5%, mais 5% e a partir do décimo terceiro mês soma 55%. Gente, olha que incrível. Vamos fazer aqui um comparativo. Você gostou lá do olívo no que eu falei que faz aquelas maravilhas que eu contei para você. Vamos supor só um exemplo aqui que aquele olívo custa 100 reais. O primeiro produto você vai comprar com 25% de desconto. Se você for um cliente fiel daqui a um ano você vai ter 55% desse produto você vai comprar ele por 45 reais. Olha que incrível. Olha o desconto que você está tendo por você ser um cliente fiel a do terra. Como é que você vai ter esse desconto? Você tem que fazer isso é vinculado a um programa chamado LRP uma compra programada. Você programa uma compra no seu escritório virtual que você pode alterar cancelar não tem problema você precisa programar você tem essa programação todo trimestre o desconto vai aumentando e você alcança 55%. Tá gente? Beleza falamos do desconto de produto agora eu vou falar também para as pessoas que não querem ser apenas consumidores você pode fazer o que? O que a do terra te oferece? Vamos supor o seguinte você está consumindo os produtos você teve uma melhor melhorou a tua vida grandiosamente automaticamente você vai falar para as pessoas a tua volta para o teu pai para a tua mãe para os amigos para o teu vizinho você vai dizer vamos falar do limão eu usei o limão e eu emagreci 4kg 5kg as pessoas vão verem você e elas vão perguntar o que você está fazendo aí você automaticamente naturalmente vai indicar eu estou usando um óleo da do terra que eu peguei 5kg em 1 mês em 2 meses as pessoas vão dizer nossa eu também quero e aí entra o sistema de você cadastrar pessoas e você poder começar a ganhar comissões da do terra então vamos explicar isso mais um pouquinho como que funciona em vez da do terra uma empresa americana saiu dos Estados Unidos vir aqui no Brasil abrir centenas de lojas ter todo esse custo das estruturas físicas contratar o pessoal para trabalhar fazer a logística ter que cuidar dessas empresas ela não tem nada disso e ela paga um percentual para você que fez a indicação de um novo cliente você recebe uma comissão de cada produto de cada pessoa que tu indica diretamente da empresa porque você vai ter um cadastro você vai ter um login esse login vincula no login da pessoa onde a empresa pelo sistema sabe que você fez a indicação e ela começa a te dar comissões referente a movimentação de produtos que tu fez através das indicações então vamos falar agora prático né você se cadastrou beleza você fez um cadastrinho lá você fez a primeira compra em produtos com teu desconto e você indicou a Maria a Maria gostou dos produtos só que a Maria em vez de ela pagar o preço final a Maria também vai querer comprar com desconto e aí a Maria pode se cadastrar aí tu fez a indicação da Maria e o que que você vai receber você vai receber 20% de tudo que a Maria comprar na Duterra durante 70 dias olha que incrível imagine que você vá no supermercado da tua cidade fazer uma compra você chegue lá tem lá um cartaz somente hoje tudo com 20% de desconto você não ligaria comigo teu cigarro vai lá que a picanha tá com 20% que o arroz tá com 20% que as frutas e as verduras você faria indicação né só que o supermercado não te daria a comissão você fez uma propaganda gratuita aqui a Duterra te remunera pra tu fazer a propaganda então durante 60 dias tu vai ganhar 20% de tudo que a Maria consumiu de produto aí a Maria vai indicar o Pedro o Pedro também quer se cadastrar pra consumir com desconto do cadastro do Pedro você ainda vai ganhar 10% olha que incrível aí o Pedro vai indicar o José o José também vai querer comprar com desconto o José vai se cadastrar no cadastro do José que corresponde a tua terceira geração você vai ganhar 5% então dessas três pessoas soma 35% deixa eu ver 20% 35% exatamente e você ganha de comissão por ter apenas feito a indicação dos produtos e essas pessoas se cadastraram então isso é muito incrível tá gente são 4 bônus falei do primeiro quem entende de marketing só olha pra essa tela já sabe do que eu tô falando quem não entende é muito síndrome a partir do momento que você fez uma indicação você vai ganhar 20% da pessoa que indicou você vai ganhar 10% da pessoa que indicou e você vai ganhar 5% da pessoa que da pessoa que indicou ponto final três gerações pai, filho e neto ponto entendeu essa é a prática tem um segundo bônus o bônus poder de três eu já conheço essa indústria há 10 anos mas eu confesso pra vocês que esse bônus eu realmente eu fiquei assim em pasme eu não tinha visto isso ainda como é que ele funciona tá ali dentro do quadrado você indicou três pessoas tá três pessoas você indicou essas três pessoas elas vão começar a comprar produtos da Doterra pra uso pessoal né vamos simular aqui que cada uma compre 150 pontos em produtos todos os nossos produtos eles tem pontuação cada produto tem uma pontuação exclusiva a cada vez que a pessoa que indicou comprar um produto ele soma pontos então se cada um tivesse 150 pontos você faz um acúmulo de 600 pontos se você cumprir esse requisito dentro do mês ok dentro do mês se você cumprir esse requisito você vai receber uma comissão da Doterra no valor de 200 reais por quê? porque você fez uma movimentação para a empresa em consumo e ela te dá uma comissão justo né você movimentou produtos para a empresa com a tua própria indicação então é justo receber uma indicação e um detalhe eu falei do outro bônus lá esse aqui não quebra um outro isso é um acumulativo tá? vamos lá olha só que incrível aí as três pessoas que você indicou elas também agora você vai ensinar elas a elas também indicar três pessoas para elas ganhar o mesmo 200 que tu ganhou olha que maravilhoso e aí aí você ganha mil reais então você indicou três e cada um indicou mais três se todas elas fizeram 150 pontos para ser uma matemática clara não necessita ser os 150 pontos pode ser menos ou mais mas tem que fazer uma somatória de 600 pontos ali você com os teus três e os teus amigos os teus três amigos com os três deles também tem que somar 600 pontos é uma matemática igual direitos iguais na segunda geração ali você está ganhando mil reais olha que incrível aí aqueles nove lá que os teus três amigos indicaram vão repetir a mesma coisa eles vão indicar três amigos para eles poderem ganhar 200 reais os teus amigos que tu indicou agora vão ganhar o mesmo mil que você ganhou e aí você recebe 5 mil reais talvez você não tenha entendido muito bem fica tranquilo você não vai entender tudo se você apenas entender que você tem produtos para melhorar a tua qualidade de vida e você vai comprar com desconto já é suficiente hoje os detalhes você vai aprender na prática fazendo eu ainda não sei tudo ainda estou aprendendo eu sei o básico só que eu sei dizer para você que se você divulgar esse produto você vai ganhar dinheiro 5 mil reais hoje no mercado tradicional é um salário muito além da média já 95% das pessoas trabalham o mês inteiro e não conseguem ganhar 5 mil e não é que não merecem merecem mas a profissão que elas atuam não paga não tem possibilidade de ter faturamento isso aqui pode ser uma renda extra na tua vida levando benefício para as pessoas terceiro bônus essa é uma renda residual Laércio o que é uma renda residual renda residual vou falar para vocês muito claro você vai lá e constrói um prédio e a partir de que o prédio está pronto você aluga cada apartamento daquele prédio enquanto tiver inquilino naquele prédio todos os meses você trabalhando ou não você tem uma renda do aluguel daquele apartamento este bônus é exatamente a mesma coisa das pessoas que você convidou eles vão convidar outros que vão convidar outros que vão convidar outros todos os meses a qualquer momento que eles comprarem produtos você vai receber uma comissão da Duterra que começa de 2% na primeira geração e alcança 7% na sétima geração esse bônus para quem entende de marketing é realmente algo incrível algo surpreendente que nenhuma empresa eu tinha visto fazer ainda geralmente começa maior na primeira linha na primeira geral no nível ali no primeiro nível ali começa 4% 5% e conforme vai descendo o nível vai diminuindo por quê? porque na tua primeira geração geralmente tem menos pessoas do que na tua sétima geração então para o entendimento da Duterra e ela foi muito inteligente fazer isso as pessoas que mais precisam ajuda são as que estão na sétima geração que geralmente são os novinhos do negócio então a Duterra paga mais para ajudar o novinho que ainda não sabe fazer o negócio então isso tira um pouco das pessoas que são aquela ambição ruim que quero tudo para mim coloca tudo de primeira linha não ajuda ninguém e aí o negócio acaba saindo pela culata aqui é exatamente o oposto então a empresa realmente fortalece para você ajudar a equipe quanto mais tu ajuda a equipe por consequência você ganha mais valor e aí o último bônus já é um dos bônus realmente que faz uma grande diferença na nossa vida aqui já é realmente qualidade de vida você já está num patamar bem diferente de pessoas normais de verdade não é que tem que ser anormal para você chegar aqui mas a renda que você ganha aqui nesse nível já é anormal para o mercado comum tá gente o que a doterra faz ela pega 7% do faturamento do mundo do planeta e divide entre o segundo patamar do negócio que é o premier já vamos falar ali um pouquinho podemos falar até que seja o primeiro não tem problema então são 7% do faturamento do mundo dividindo entre essas pessoas vamos lá plano de carreira é o que realmente interessa para quem quer seguir carreira nesse modelo de negócio vou reforçar uma coisa para vocês 80% das pessoas são apenas consumidores todas essas 80% de pessoas tem benefício de comprar o produto com desconto e poder melhorar sua qualidade de vida e essas pessoas são as mais incríveis do nosso negócio 20% vão construir o negócio vão construir vão fazer o que realmente vão querer seguir o plano de carreira e vão conquistar rendas grandiosas dentro desse negócio então se você não tem interesse em construir o negócio fica muito tranquilo sinta-se muito à vontade você vai ser tão importante ou mais até do que o cara que vai construir você vai poder usar esses olhos maravilhosos para você fazer diferença na sua vida no seu dia a dia comprando com desconto tá? mas vamos falar do plano de carreira aqui na minha tela começa do Premiere que é o nível mais baixinho ali mas antes do Premiere tem outros patamares por que eles não estão aqui? porque são níveis sem regras você sozinho pode bater eles começa 500 pontos 500 pontos é um gerente se você sozinho comprar 500 pontos de produtos você bate gerente depois vem mil pontos se você comprar mil pontos sozinho você também bate a graduação depois vem dois mil pontos se você sozinho comprar dois mil pontos você bate a graduação de executivo e aí vem o Elite que é três mil pontos que ainda é um nível sem regra que você consegue chegar sozinho nessa graduação você se você for um bom divulgador de produtos você vai divisar vai vender vai recomprar a gente vai gerando pontos você atingiu 500 pontos mil pontos dois mil pontos três mil pontos bateu o Elite a partir do Premier aí você já precisa ter pessoas no seu negócio você já precisa cadastrar pessoas que queiram também desenvolver esse negócio começa a ficar um pouquinho diferente a pegada né então o Premier o que ele necessita ele necessita você cadastrar no mínimo duas pessoas dois amigos que essas duas pessoas precisam no mínimo fazer dois mil pontos cada uma e no total no montante total da tua rede do teu negócio você precisa acumular 5 mil pontos tá mas nesse nível gente você já participa olha só presta atenção nesse nível você já participa de 1% do faturamento do mundo olha que incrível nos Estados Unidos hoje é o maior faturamento da dopera dois bilhões de dólares vem dos Estados Unidos nós brasileiros estamos participando com 1% do faturamento do mercado americano olha que magnífico isso tá mês passado foi no mês de fevereiro eu bati essa graduação meu primeiro mês de trabalho só a divisão de lucro gente deu 725 reais eu fiquei maravilhado imagina assim 725 reais é quase o salário mínimo que muitas pessoas precisam trabalhar um mês no seu trabalho pra poder eu ganhei isso de divisão de lucros mais o trabalho que eu desenvolvi e aí você trabalha mais de um pouquinho você cadastra a terceira pessoa você já tinha duas você cadastra a terceira pessoa e os três precisam fazer no mínimo 3 mil pontos que é o elite então você tem que ter três elites em linhas diferentes tá aí você se qualifica a silva e é nessa graduação que eu estou exatamente nesse momento fechei isso fechei isso no mês de março agora com bastante trabalho tá corremos bastante é o nosso objetivo é o meu objetivo é ser presidente daima nessa companhia realmente poder fazer a diferença na vida de centenas de milhares de pessoas e por consequência o equipamento da sua vida né e aí vem o golden o que tu precisa fazer pra ser golden aqueles três aqueles três amigos teus que eram elite agora eles precisam virar premier então aí que mora o segredo do negócio se você ajudar as pessoas se você der suporte pra sua equipe se você fazer a tua rede ganhar dinheiro por consequência qualifica então não é um trabalho que eu me cadastro eu indico uma pessoa bato nas fotos dele e vai trabalhar não gente é um trabalho de parceria por exemplo hoje nessa apresentação tem muitas pessoas que não fazem parte do meu negócio do nosso negócio não tem problema eu estou contribuindo com um pouquinho de informações só que de contrapartida eu participo de uma divisão de lucros entendeu mesmo que não faça parte do meu negócio então realmente é um trabalho de ajudar a pessoa levar o que levar o benefício dos olhos para a vida da pessoa eu falo o seguinte se você tá usando esses olhos e você teve uma melhor qualidade de vida com esses olhos fez diferença na tua vida se você não indicar isso para as pessoas que tu ama é uma missão de socorro você precisa indicar para as pessoas que tu ama depois vem Platinum aqueles teus três amigos precisam ser Silver tu bate Platinum depois vem Diamante que é o brilho do negócio é ser Diamante e aí temos já no Brasil vários Diamantes essa é uma meta que eu tenho traçado já para os próximos meses está chegando nessa graduação você tem que ter quatro amigos a Silver o Diamante realmente é um patamar diferenciado você precisa querer chegar no Diamante mas o que eu quero dizer para você eu já fui Diamante numa outra companhia o que eu quero falar para você que vale muito a pena o que você precisa se transformar o que você conquista sendo um Diamante é muito incrível então vale a pena você realmente desenvolver esse trabalho pagar um preço e chegar nessa graduação e aí temos o Blue Diamond que é já uma graduação muito incrível aí você tem que ter cinco pessoas a Golden e aí temos o nosso Blue Diamond MR fechou agora no mês de março né gente é um cara incrível nosso patrocinador merece muito pensa num cara que trabalha gente você fala com ele três horas da manhã ele está viajando aí você liga para ele oito horas da manhã ele já está mostrando o plano quando ele dorme não sei mas se ele está chegando aos patamares ele está então é realmente muito incrível Marisette o seu esposo são diamantes estão trabalhando com o Blue Diamond então realmente são patamares incríveis e aí vem o Presidente Diamond que é o topo da companhia onde eu vou estar muito em breve realmente é um patamar diferenciado mas eu quero deixar uma coisa frisada para você se o teu objetivo não é o plano de carreira esquece o que eu falei mas eu preciso fazer uma apresentação que atenda a necessidade de todos desde o consumidor que você tem o benefício dos produtos desde a pessoa que quer ser eu hoje de verdade eu não me vejo mais trabalhando em outra área não sendo nessa indústria porque ele me promove a qualidade de vida que eu sonho então por isso que eu realmente sigo esse negócio eu faço um negócio com muita força de trabalho e ágil realmente para conquistar o estilo de vida que eu quero conquistar e esse livro é um livro assim realmente diferenciado já existe mais de 100 pessoas no mundo nessa graduação e você conquista um estilo de vida totalmente diferente do que eu posso imaginar hoje na sua mente e aí beleza como é que eu me cadastro você vai fazer um kit inicial aqui começa realmente o negócio você vai fazer um cadastro no sistema você vai colocar lá seus dados pessoais e você vai escolher um kit de entrada esse kit é o kit de soluções naturais é o kit profissional ok? são 3 opções esse kit aqui você pega 30 produtos você vai pegar essa caixinha que está vendo que é incrível você vai ter um difusor que é algo maravilhoso para você usar dentro de casa e você vai ter creme, dental, shampoo condicionador, óleo carreador você vai ter diversos produtos para você usar e comercializar e você vai adquirir por 1.990 é o valor de adesão vai marcar 400 pontos no teu negócio que te ajuda na tua graduação e aqui neste pedido você já inicia com 40% de desconto você tem um a mais se eu abrir aqui o próximo o próximo é 25% de desconto então se você começar nesse você tem 40% de desconto tá gente? então você começa já com desconto maior a segunda opção é um kit essencial para o lar né? esse kit é para realmente você usar divulgar foi o kit que mais eu fiquei apaixonado é o kit que mais realmente as pessoas adquirem dentro do projeto porque é um kit acessível né? você vai pegar 10 óleos 9 de 15ml e o de 5ml e você ganha o difusor que realmente é um xodó na vida das pessoas tem pessoas que nem até que nem o celular já onde vão vai junto né? e você já inicia com 25% de desconto no produto você investe 999 reais você recebe na tua casa pelo correio e o último kit né? é um kit de 499 reais ele marca 120 pontos você também inicia com 25% de desconto você vai receber uma caixinha com 10 óleos os mesmos 10 óleos que eu contorei para você no kit de 999 porém eles são de 5ml então é um kit para você usar na tua casa é a farmacinha da tua casa mas é uma farmacinha gente com produtos natural que você vai cuidar da tua família com a natureza não com a química que dá efeito colateral que você toma a química para uma função e ele afeta o estômago afeta o estômago afeta o estômago faz mal para outra coisa então tirar realmente o químico da tua vida e você usar óleos naturais produtos naturais que vai realmente promover uma vida extraordinária na tua vida gente o kit que você comprar o que você escolher não importa o importante é você ter esses óleos para cuidar da tua vida que seja o 499 que seja o 999 que seja o 1.990 não importa o importante é você ter esse produto para cuidar da tua vida e das pessoas que tu ama e depois meu amigo você pode estar indicando isso você pode estar construindo o plano de carreira e mudar realmente de vida a qualquer hora a qualquer momento se você quiser adquirir mais produtos você já está cadastrado você pode comprar tudo o que quiser com desconto já e realmente fazer a diferença como é que vem essa produção onde eu pego como é que eu faço você vai fazer um pedido no sistema você vai pagar esses valores no teu cartão de crédito e vai cobrar R$19 a mais que é o valor do frete que vai entregar na tua casa porém esses R$19 vai marcar pontos que vai te dar em produtos ainda então o frete ele não sai do teu bolso você ganha um produto o teu frete fica gratuito dá até lucro no frete e você vender aquele produto que tu vai ganhar com a pontuação que esses R$19 gera tá gente então escolha o teu combo realmente use esses produtos hoje é tendência nacional e mundial as pessoas se cuidarem mais as pessoas buscarem uma melhor qualidade de vida e o que eu recomendo de verdade pra você se você precisa usar algum medicamento químico que você comece a usar produtos naturais pra você ter mais qualidade de vida e realmente a gente tem tido aí nesses dois meses que eu estou desenvolvendo esse negócio eu estou assim muito gratificado por tudo que eu tenho ouvido feedback das pessoas que eu falei desses olhos e essas pessoas estão tendo uma melhor qualidade de vida isso é muito gratificante existe todo um suporte existe um material pra te ensinar como tu faz como tu usa ou você não vai estar desamparado você vai ter material pra te ajudar o sucesso ele é simples primeiro tu usa você sente em ti foi o que eu fiz eu usei eu senti em mim nos meus filhos o benefício desse produto e aí eu comecei a compartilhar com os meus amigos e os meus amigos começaram a ter benefício e depois eu comecei a ensinar os meus amigos a compartilhar com outras pessoas e aí começou a um negócio se expandir que hoje a gente já está com uma organização bem legal tá? então essa é a minha mensagem final espero de verdade ter contribuído um pouquinho com você espero ter me feito entendido que você realmente entendeu ter entendido o que eu falei as escolhas de hoje determinam o seu amanhã isso é um lema que eu já tenho comigo faz muitos anos infelizmente hoje um grande número de pessoas ficam num apego de medo né? se apegam ao medo e não dão um passo à frente às vezes o nosso sucesso está ali na próxima curva por a gente ter aquele medinho de dar um passinho à frente você não consegue realmente realizar os seus sonhos e os seus objetivos promover para a sua família uma qualidade de vida dar o melhor para o teu filho dar uma escola legal para o teu filho dar uma qualidade de vida melhor para os teus pais para as pessoas que tu ama e para ti próprio que é a pessoa que mais merece né? então faça escolha sabe? pelo produto comece a usar produtos naturais para tu ter mais qualidade de vida e se você tiver vontade de aumentar alguma coisa financeiramente falando faça aqui uma grande oportunidade de você realmente agarrar isso e levar essa missão levar esses produtos para o máximo de pessoas que você conseguir e por consequência a empresa te dá comissão e tu pode mudar o teu financeiro junto também né? então trabalhamos com três pilares saúde emocional saúde física e saúde financeira quem tiver essas três coisas ela pode realizar tudo que ela quer na vida dela cada pessoa tem um objetivo particular tem um sonho particular e cada sonho e cada objetivo particular você pode realizar desde que você queira desde que você age desde que você faça eu sempre trabalhei muito na minha vida e hoje eu ainda não estou aonde eu quero estar mas eu quero falar para você que eu já estou muito melhor do que o dia que eu conheci esse negócio esse modelo de negócio e eu comecei a me desenvolver então o recado que eu quero dar para você é o seguinte para finalizar se você é sonhador se a tua vida hoje não está da maneira que você quer dê um passinho à frente se permita se dê uma oportunidade de conhecer um algo novo faça para aqueles que já estão aqui cadastrados comece a partir de amanhã fazer mais um pouquinho eu tenho certeza que no primeiro dia dói no segundo dia dói no terceiro dia vai doer menos daqui uma semana dói pouquinho daqui um mês já virou um hábito você vai fazer com prazer quando tu vê como dor de vida então por hoje é isso gratidão agradecer aqui a Marisete por me dar essa oportunidade agradecer a todos que estão me ouvindo até essa hora então boa noite gente meu nome é Nilce Maia eu moro aqui em Valinhos onde a Marisete já falou que me conheceu e eu tenho um salão de cabeleireiro que eu trabalho já mais de 25 anos e tenho uma empresa chamada Atma Sensorial que é representante de olhos e seus derivados eu sou cosmetóloga eu sou técnica de cosmetologia estética capilar e terapeuta capilar pela BT e entre outras terapias o que eu tenho para apresentar aqui para vocês hoje é primeira coisa eu quero agradecer a Doterra então vamos lá Doterra gratidão a Doterra por ela ter investido no Brasil isso foi para mim uma grande surpresa facilitou muito a disseminação do conhecimento desse milagre chamado Alicencial para mim é um milagre eu já uso Olho Essencial há mais de 20 anos e era muito difícil conseguir os olhos era muito difícil fazer com que as pessoas entendessem o que era um olho eu sempre usei o olho na minha família eu tenho uma neta de 21 anos e eu sempre usei esses olhos todos nela na minha família toda e as pessoas estranhavam muito e confundiu muito com essências de somente perfume e foi muito complicado trabalhar isso todos esses anos com a vinda da Doterra para cá eu agradeço muito a Marisette está fazendo um trabalho maravilhoso eu agradeço muito tudo isso porque está facilitando a disseminação do conhecimento e utilização para mim os olhos essenciais são gotas de amor da natureza mesmo são ouro líquido eu falo nossa isso aqui é um ouro líquido por quê? porque além de nos tratar além de nos tratar além de nos fazer proporcionar uma mudança realmente de vida para a gente eu posso assegurar para você minha neta que foi tratada com óleo essencial tem 21 anos ela tomou antibiótico uma vez na vida nunca nunca ela tinha tomado e precisou tomar agora está está morando fora e tomou então eu sei que é um tratamento que às vezes as pessoas estão começando a entender eu estou aqui para ajudar para facilitar para fazer passar esse meu conhecimento todos para vocês tá? porque isso para mim é muito importante que as pessoas entendam o que é esse milagre eu uso o óleo essencial há tantos anos quando quase ninguém conhecia porque ele é biocompatível o que é ser biocompatível o meu amor pela natureza e o meu amor pela vida saudável sempre procurou alternativas que não fossem farmacológicas eu sempre procurei uma coisa mais natural para tratar minha família e achei nos olhos essenciais tudo aquilo que eu vinha procurando então para mim foi muito importante que vocês vieram e fizeram esse formato de negócio para que possa ser para que se alate esse conhecimento então hoje eu estou aqui para falar de um óleo que eu adoro que é o cardamom tá? e porque eu uso o óleo da doterra eu uso o óleo da doterra pela certificação pelo grau de pureza inclusive eu tenho uma divisão a Atma ela tem três divisões uma divisão dela é gastronômica e eu uso muito óleo essencial na gastronomia uma coisa que talvez vocês não estejam acostumados e que vocês nunca estão começando a entrar em contato agora eu já uso mais algum tempo inclusive desenvolvemos um óleo um blend de óleos porque a gente usa muito óleo óleo vegetal também tá? então nós fazemos blend de óleos vegetais com blend de óleos essenciais o cardamoma é um óleo queridíssimo que a gente ama trabalhar com ele ele é um óleo assim extremamente importante talvez vocês não conheçam direito as propriedades do cardamoma estou aqui então para passar para vocês essa aqui é a planta cardamoma tá? ele tem aquelas baguinhas que vocês já viram as pessoas já devem ter visto em alimentação por aí em doce eu uso assim doce também culinária árabe culinária da índia né? o nome dele é científico é eletária cardamoma a origem agora já tem em outros lugares também mas a origem primeira foi no sudoeste da índia e as propriedades dele são muitas essas são pouquíssimas que eu estou colocando aqui antiférgico estimulante atrodesíaco diurético relaxante muscular digestivo estimulante tônico para os nervos etc eu gosto muito do cardamomo porque na medicina tradicional chinesa sempre foi usada para malhas do pulmão tá? então quando eu faço uso de um óleo ele não está só ligado a propriedade do horário vou lá na aromaterapia eu sou aromaterapeuta vou lá e vejo o que acontece não eu associo a parte da da aromaterapia com os outros conhecimentos que são importantes a gente ter tá? a composição química para quem gosta de química é eu coloquei aqui um pouco para vocês verem né? então ele tem muita muita é um óleo muito rico muitas utilidades muito importantes eu gosto muito de usar por exemplo a pessoa vai viajar e tem náuseas de viagem então eu costumo usar para a pessoa que tem a náusea do carro e essas coisas na inalação a pessoa tem bronquite platulência dor de estômago cólica então ele serve para tudo isso a vanilha de catarrão anti-inflamatório anti-spasmótica anti-estomáquico estimulante digestivo então ele sempre ligado assim a indicação mais mais comum dele é uma é uma indicação digestiva é eu eu procuro eu procuro utilizá-lo é nas doenças urinárias também então quando a pessoa tem uma doença urinária ele limpa o rim tá então eu já prefiro que seja uma via de ingestão para o sistema respiratório a gente faz uma inalação não que ele não atinja outros sistemas na inalação ele atinge também só que para outros para o rim por exemplo eu prefiro ele ingerir a ingestão desse óleo ele tem ele contém o açafrão que é rico em ferro cobre que são cruciais para o metabolismo da energia celular então ele é importantíssimo ele faz uma limpeza no seu organismo o potássio contido no fruto ele colabora com a saúde cardiovascular olha como ele é importante então ele limpa o sistema respiratório ele limpa o sistema cardiovascular e ele limpa os rins muito os romanos usavam para qualquer doença do rim ele contém o manganês que possui a propriedade antioxidante trabalhando no auxílio da enzima antioxidante chamada superoxodismutase então ele faz uma limpeza no seu rim sem te dar aquela aquele ardor do rim ele dá um conforto ele é diurético e promove uma eliminação de toxinas sem mexer no seu potássio os depósitos de uréia e cálcio eles são limpos mantendo seus fins saudáveis aceleram o seu metabolismo sem elevar a pressão sanguínea muitas vezes a gente usa um óleo para acelerar o metabolismo quem quer emagrecer quem quer perder peso quem quer manutenção da saúde quem está com depressão então usa-se um pouquinho de acelerador metabólico mas esse esse óleo ele não ele não ele não ele não eleva a pressão que é o que normalmente os óleos fazem óleo tem urinário eu utilizo no chá uma gotinha de cardamom num chá da sua preferência ele limpa o rim assim maravilhosamente eu tomo isso à noite se eu estou com um comecinho de cistite eu uso esse chá para poder limpar o meu rim se eu estou com flatulência se eu estou com uma digestão eu uso também ingerido pode ingerir na cápsula pode ingerir num outro óleo que você que você de sua preferência para temperar uma salada temperar uma comida temperar uma carne então você pode fazer tudo isso após o alimento estiver pronto você pode temperar com esse óleo você dilui um pouquinho de cardamomo no óleo de sua preferência e utiliza ele na sua alimentação eu sempre falo que um pouco de tudo é remédio então se você usar opa desculpe vamos voltar vou deixar essa tela já para começar a falar do outro se você utiliza o cardamomo vamos supor você vai fazer uma geleia de damasco você usa duas gotinhas de óleo de cardamomo você já está assimilando as propriedades do cardamomo na sua dieta então ele vai proporcionar essa limpeza do rim a digestão vai ser beneficiada as doenças do rim as suas doenças respiratórias vão ser beneficiadas então é muito importante o pessoal lá dos árabes eles usam uma gota de cardamomo no café ele tira todo a cafeína o cardamomo ele inibe a ação da cafeína não sei como é que volta aqui então ele inibe a função da cafeína se você está sem sono à noite se você tomou café numa hora que você não podia tomar e de repente você quer inibir essa ação da cafeína que está dentro do seu organismo ainda é só usar uma gotinha de cardamomo que você resolve isso em poucos minutos você resolve isso o cardamomo ele tem além de todas essas funções físicas que eu gosto muito ele tem as funções psicológicas também eu trabalho muito com função psicológica toda vez que alguém me faz uma consulta quem já fez consulta pelo chat pelo whatsapp todo mundo sabe que eu faço um monte de perguntas para dar uma resposta que vai satisfazer a utilização do óleo que vai ser otimizar a utilização do óleo então o cardamomo eu utilizo para aquelas pessoas igual o rapaz estava falando né esqueci o nome dele olha só esqueci o nome dele que estava na minha apresentação André não no momento ele estava falando que as pessoas poderiam dar um passinho à frente mas para pensar nesse mundo tão agressivo de hoje as pessoas estão um pouquinho sem saber o que fazer então elas não sabem elas ficam inseguras elas ficam indecisas o cardamomo ele é um óleo que na parte psicológica por ele tonificar o rim e o rim é onde está toda a nossa energia ancestral para quem acredita nisso essa medicina chinesa em um dos rins está o nosso que ancestral em outro está o nosso que adquirido nessa vida para a gente manter isso funcionando direitinho o cardamomo é excelente o rim ele controla o medo ele é as pessoas que tem pedra no rim as pessoas que tem problema no rim ele tem muito medo e o cardamomo ele dá uma sensação de que você se encontrar novamente e você saber exatamente aquele que é o seu caminho e ter força para enfrentar ele não é como um alecrim que ele é um anti digamos um antidepressivo ele e te dá um foco não ele te recoloca naquilo que você é realmente naquilo que você precisa então ele é muito importante ele é associado ao elemento terra então ele vai ancorar você também essas pessoas muito avuladas essas pessoas que não sabem para onde ir ficam perdidas não sabem que decisão tomar o cardamomo ele dá uma uma aterrada nessas pessoas as pessoas começam a se enxergar melhor se enxergar sem medo assumir realmente aquelas pessoas que são ela fortifica e eleva o espírito combate a exaustão nervosa aquelas pessoas que tem depressão do tipo letágico fagiga mental ela fortalece esse tipo de pessoa e fortalece também os que se sentem sobrecarregados sobrecarregados ou com cuidado ou com preocupações e responsabilidades então mesmo as pessoas que se sentem muito cuidadas e tem medo de tomar uma atitude porque vai magoar alguém o cardamomo ele funciona muito bem porque ele ele te dá um suporte pra você aceitar aquilo que você é e aceitar as mudanças que você pode fazer na sua vida às vezes as pessoas não tomam atitudes por conta de você de não saber aquilo que elas tem que fazer não é uma questão de que elas não querem fazer elas não sabem o que fazer os olhos essenciais estão aqui pra ajudar até nesse aporte o cardamomo ele eleva o espírito e inspira coragem e determinação então você não vai ser aquilo que você não é mas você vai conseguir tirar o melhor disso isso é muito importante porque a gente a gente sempre quer a gente quer ser o que a gente é a gente não quer ser uma coisa que a gente não é e o cardamomo vai te mostrar exatamente aquilo que você é hoje ele já ele já é ele já é cultivado em outros lugares ele também na Índia no Cambódia ele está sendo cultivado em vários lugares então e outra coisa que ele faz que eu esqueci de falar eu vou reiterar agora é que ele faz uma limpeza bucal muito importante se você quer ter assim ele limpa o estômago e limpa o hálito se você quer ter um hálito bom um hálito perfeito então utilize do cardamomo faça um bochecho com água morna uma gota de cardamomo todos os dias da noite e todos os dias de manhã você vai ver que o seu óleo vai mudar e você vai ficar com uma outra sensação agora vamos falar do frankincense meu amigo já adiantou bastante a questão do frankincense e eu vou falar para você que se eu tivesse que ter dois olhos nesta vida toda eu teria o frankincense e o melamelka se eu tivesse que ter um óleo somente eu acho que eu teria o frankincense para mim ele é um dos olhos mais importantes que a gente tem como ele já adiantou também eu dou uma palestra a respeito dos olhos bíblicos e o óleo bíblico e o óleo um óleo bíblico muito importante é o frankincense o incenso que eles falam o Líbano foi um dos presentes realmente do menino Jesus por que ele ganhou três presentes gente? porque toda a divindade é trina é pai filho e espírito santo e cada coisa que ele ganhou cuida de um corpo entendeu? cada coisa que ele ganhou o ouro vai cuidar da parte física do corpo da encarnação da gente aqui dele aqui a mirra é um aspecto mais feminino e para mim frankincense é o óleo do pai é o óleo que nos que nos conecta com o pai e para mim esse é o óleo mais importante que a tua terra tem e que toda a terra tem também existem óleos de elevação espiritual existem outros óleos que eleva principalmente as plantas que tem uma coloração acinzentada elas trazem essa conotação de elevação espiritual então quando eu vou utilizar um óleo eu olho tudo nele eu olho a conformação eu olho como ele é extraído eu olho a planta que ele vem olha isso a força ela está lá nessa área o Líbano ela está lá no deserto para dar suporte àquelas pessoas que estão perdidas que estão precisando nesse clima tão hábito de algum conforto e ela está sobrevivendo com pouca coisa só pela 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 graça divina mesmo o Frank eu diria que isso daí é muito foco para ele porque eu adoro os efeitos que ele faz que ele dá tudo quando eu vou tratar nessa minha nossa vida as pessoas ligam para mim e falam assim eu quero um óleo afrodisíaco o que eu faço? eu coloco um óleo afrodisíaco junto com o Frankincense porque é tudo nessa vida mais saudável se a gente fizer uma elevação espiritual o Frankincense ele eleva todas as situações por exemplo você está acamado você está a Marisette mesmo me passou essa informação de que ele é uma morfina associada a orégano eu não conhecia essa informação mas é porque como ele falou ele age na pineal a pineal é onde você tem uma uma conexão com Deus eu acredito em Deus então vou falar em Deus então você tem uma conexão com a parte espiritual mais elevada então aquilo que está te afligindo no corpo ele para de te afligir de uma forma espiritual ele não vai deixar muitas vezes ele cura as doenças mas ele cura elevando a sua sua vibração todo mundo sabe que o ser humano vibra num tanto de mega ré o Frankincense eleva qualquer qualquer vibração quanto menor a sua vibração mais doente você fica com o Frankincense você eleva essa vibração é conhecido como Líbano já falou é de uma resina originária da região seca tem cheiro amadeirado e apimentado pode ser inalado absorvido pela pele incorporado ao chá ou tomado como suplemento ele é usado na medicina em vedas por centenas de anos oferece benefícios em vários problemas de saúde na atrite na asma na digestão na saúde bucal etc assim como certos tipos de câncer eu tenho visto as pessoas tratarem câncer com o Líbano embora a bergamota também se mostrou muito eficiente nos últimos estudos mostrando que a bergamota é muito eficiente mas o Líbano aquilo que eu falei ele vai elevar a sua vibração a vibração baixa é a vibração da doença uma elevação uma vibração mais alta e você sabe que hoje já se pode comprovar com quantos hertz a gente vibra e uma vibração baixa atrai doença nosso corpo não está vibrando então ele vai traindo está fraco a vibração e está fraco para atrair doença e o Líbano sempre vai ajudar você a elevar essa vibração então alguns cânceres realmente são tratados com ele e com a bergamota junto na atrite tem que ter penos de ácidos que são compostos anti-inflamatórios então eles são usados para atrite também eles são usados para eles têm esteroides que são que não com menos efeitos colateróis que os remédios então ajuda a reduzir os sintomas da osteoartrite artrite amatoide então muitas pessoas quando inal e quando ingerem esse óleo eles não têm somente uma melhora como ele falou na sua aparência física ele tem uma melhora em todo o seu sistema de locomoção então aquela dor que você tem de manhã quando você levanta que é difícil caminhar o frankincense ele te ajuda a melhorar isso ele cura pelo alto poder anti-inflamatório que ele tem também eu tenho usado nas minhas mãos eu já tenho uma certa idade e aí eu tenho minhas mãos pintadas aliás eu tinha uma das mãos pintadas tinha as duas agora eu tenho uma só porque eu tenho feito uma experiência tudo na minha vida são experiências eu não falo nada para vocês que eu não experimentei que eu não utilizei que eu não comprovei então o frankincense eu usei mais ou menos dois meses e da minha mão uma das mãos está sem mancha e a outra mão está manchada está cheia de pintinha eu utilizei na mão que segura na mão que fica fora do carro que toma mais sol e eu tenho a mão que toma mais sol menos pintada e mais sejuvenescida a mão esquerda é mais sejuvenescida que a direita eu passei na esquerda porque ela estava mais pintada a direita eu deixei sem passar para poder comprovar para as pessoas porque eu não gosto de falar uma coisa que eu não posso provar então eu posso eu passei só na esquerda e a esquerda para falar que eu não tenho nenhuma mancha tem uma leve manchinha muito muito clarinha que eu não consegui tirar ainda eu estava sem o frankincense estava esperando chegar eu fiquei pelo menos uns 10 dias sem usar então ela está aqui ainda mas depois quando eu estiver com ela sumida totalmente eu vou tirar uma foto e colocar para vocês no grupo a função fora todas essas coisas que eu contei dela e o rejuvenescimento como eu já tinha falado ela melhora a rigidez matinal que eu falei o inchaço nas articulações se você tomar ela na cápsula ou então eu não consigo colocar embaixo da língua mas eu tomo na cápsula se eu tomar na cápsula ou no chá você consegue você vai ter uma nítida melhora você vai perceber logo nos primeiros dias que você vai ter essa melhora na locomoção matinal esses inchaços articulares ele tem uma redução das doenças de crown também ele é muito bom para o intestino ele limpa o intestino ele cura o intestino de uma forma o intestino é o nosso segundo cérebro tá então todo mundo já sabe disso ele cura o nosso intestino melhorando a absorção das nossas vitaminas melhorando a absorção dos nossos alimentos né e melhorando a nossa saúde vital ele é um arrelaço assim de quem tinha diarreia crônica que acabou melhorando sarando desse quadro realmente para pela ingestão do frankincense todos os dias eu tenho alguns depoimentos gravados que eu utilizo há bastante tempo já né então eu tenho uns depoimentos gravados que em uma futura apresentação eu posso trazer para vocês as pessoas falando do que elas se curaram na ingestão do óleo essencial e como é rápido porque como eu já falei antes ele é biocompatível ele não vai fazer é lógico que tem gente que tem alergia a alguma coisa ou outra isso aí tem que ser respeitado mas os óleos essenciais eles agem sem nos agredir tá fora as pessoas que tem alergia a determinados componentes ele o nosso corpo reconhece aquilo como medicamento e utiliza rapidamente e não tem uma molécula a mais ou a menos que faz falta e não se encaixa na nossa necessidade então ele é muito importante eu também uso na saúde bucal tá você pode também fazer compressas ou banhos de assento para cistite ele é extremamente eficiente nesses casos tá a medicina tradicional usa medicina tradicional né gente não estou falando de medicina chinesa e nem medicina complementar falando da medicina tradicional ele usou incenso para tratar a bronquite e a asma durante muitos séculos tá então para você ver como ele também tem essa parte da respiração assim muito bem colocada e ajuda muito saúde bucal contra a bactéria explicar os problemas gengivais agressivos me perguntaram um dia aí a respeito da retração gengival ele também ajuda tá ele é lógico que vai combater primeiro as inflamações infecções os fungos mas ele também ajuda na retração gengival se você usa anti-inflamatório anticoagulante ou pílula para reduzir o colesterol tem que conversar com o seu médico a respeito do olíbano você não vai poder tomar esse olíbano assim dessa forma como eu estou explicando então você tem que conversar com ele principalmente porque ele vai interagir com esses problemas eu acho que é isso que eu tinha que falar eu não consegui acessar nenhuma pergunta para responder que eu gosto das perguntas e assim a gente já vai respondendo que eu não sei eu pesquiso depois eu aviso o que eu falei para você o olíbano ajuda também a acalmar o medo a ansiedade a tensão nervosa o estresse e utilizado em massagens banho de óleo em inalação ele é calmante revitalizador estimulante e é recomendado muito em pele seca como que eu uso para a parte cosmética eu misturo no meu creme você fala tá Nilce mas você não é o creme que está tirando a sua mancha não meu creme hidratante eu tirei todo dia eu pingo o óleo que eu achar que eu tenho que pingar na hora eu usei o mirra e usei o frankincense eu achei que o frankincense me trouxe mais resultados tá numa compressa quente eu falei que é bom para aliviar a cistite né e todas as vezes que eu tenho assim que eu estou agitada que eu vou fazer uma oração e não consigo uma conexão eu uso o frankincense primeiro porque ele me acalma e acalma ele acalma as pessoas mesmo tá e outra que ele ia quietamente e te dar uma conexão mais facilitada antigamente ele era ele era usado para expulsar os maus espíritos e desfazer laços com o passado o óleo do desapego realmente é orégano mas eu sempre uso o orégano com um pouquinho de frankincense porque ele vai te fazer o apego do passado os laços do passado de uma forma que você não fique de uma forma elevada de uma forma que você perdoe que você consiga não olhar para trás com mágoa ou com ressentimento então o óleo essencial além de ajudar o nosso físico ele ajuda o nosso psicológico muito então se você tem se vocês querem ter um óleo que realmente faça uma diferença para todas as coisas na sua vida é o frankincense ao meu fim tá ele faz com que tudo fique mais elevado tá doente frankincense tá bem frankincense para você poder repartir-se bem com as outras pessoas então era isso que eu queria falar para vocês agradeço a Marisette não sei se eu consegui fazer com que você estivesse aproveitamento mas as próximas as próximas vezes eu posso trazer as coisas de uma outra forma um pouquinho mais elucidativas e para vocês gravarem e para vocês terem na tela aquilo que eu estou falando também né então agradeço muito vocês agradeço a Marisette que me deu essa oportunidade e quando vocês quiserem eu estarei aqui novamente oi querida imagina você está perdida quem manda cebola a gente pede de volta a gente adorou tem uma perguntinha para você pedir para você falar um pouquinho a respeito do fígado o cardamomo ele ajuda porque você nossa o cardamomo ajuda muito no fígado é verdade o cardamomo ele tem uma propriedade ele limpa muito mais o rim tá mas ele ele limpa muito o fígado também até tinha escrito aqui do cardamomo que o fígado ele também não lembra porque são tantas propriedades o cardamomo além dele ajudar no fígado ele ajuda na labirintite também como eu já falei porque o que acontece a labirintite ela está ligada nos rins são energias na medicina chinesa que se interagem só que o fígado quando o fígado está muito congestionado ele interfere nesse mecanismo nessa coisa de limpeza do rim então é muito importante que você que você saiba que o cardamomo também limpa o fígado tá ele não é como o limão o limão ele tira o limão tira a gordura do fígado quem tem uma estiatose hepática ou quem tem uma pedra na vesícula se tomar o limão se limpa todos os dias ele fica ele as pedras se dissolvem o cardamomo não ele age com outras ele limpa outras coisas não só a gordura do fígado mas outras coisas que podem estar dificultando a tua digestão o mau funcionamento do fígado a má produção de enzimas então ele é muito importante para o fígado sim então agradeço gente eu não sei quanto a vocês mas eu já estou perguntando aqui ou se a gente já tem o cardamomo aqui em casa ou se não tem porque se não tiver já está na próxima compra porque eu estou assim apaixonada eu de verdade não conhecia tudo isso do cardamomo cara você conhece muito você está perdida tá já vou te avisando que a gente não vai te livrar você não vai se livrar da gente que a gente vai querer você de volta falando de outros olhos gente eu tive a oportunidade de experimentar as misturas que ela faz com azeite porque assim eu sou uma mineira falsa né porque eu não como queijo aí quando eu chego nos lugares que tem uma pastinha que a gente faz com óleo essencial com queijo eu não como mas eu tive a oportunidade de experimentar as misturas que ela fez com azeite gente é uma delícia eu fiquei louca quando eu experimentei né então nós temos uma Marisete de cardamomo com o óleo de oliva né o óleo de macadâmia e o macadâmia é o único óleo um dia se vocês quiserem eu venho falar só de óleos vegetais o óleo de macadâmia é o único que contém ômega 7 ômega 7 só tem no organismo de crianças e adolescentes então ele é altamente rejuvenescedor junto com o cardamomo que ele é antioxidante tem todas as propriedades que eu já disse e eu misturei anis estrelado e misturei o cardamomo eu não lembro qual era a terceira mistura mas é óleo de oliva o óleo de macadâmia o cardamomo o anis estrelado ficou maravilhoso eu não sei como é que é na doterra como é que chama o anis estrelado ah eu tenho que ver também de cabeça não me lembro não mas é não sei eu não sei mas eu só sei que eu só uso pra alimentação eu só uso doterra eu não misturo com mais nenhum outro óleo então foi essa mistura que eu fiz e fez o maior sucesso vocês podem fazer vocês podem colocar nas comportas vocês podem colocar nas carnes você pode colocar tudo depois de pronto pra não perder a propriedade do óleo o anis que você fala é o fênel? é exatamente exatamente ah tá ele é ótimo ele tem um cheirinho assim maravilhoso né tá chegando no Brasil em breve a gente tem eu tenho ele a gente tem nos Estados Unidos eu acho que eu comprei de você isso isso dos Estados Unidos gente tem muita coisa que a gente consegue fazer e assim o mais legal é que eu não sei quanto a vocês mas cada vez que eu vou ouvindo de um óleo eu vou vendo assim isso não é o mundo isso é o universo você vê a Nilce já usa óleo há mais de 20 anos e o resultado que ela consegue ter com ele vocês precisam ver ela pessoalmente falando dos olhos assim é apaixonante eu fico assim boba de ver quanto conhecimento ela tem e como ela conhece esses olhos né então assim de verdade muito obrigado muito obrigado eu estou começando a perder pra vocês que estão assim super bem imagina imagina você é uma enciclopédia a gente fica muito feliz e hoje a gente foi brindado né porque a gente teve você falando belamente dos produtos e o Laércio assim mandando super bem no negócio e eu fiquei assim impressionada conhece também de produtos você viu o legal é isso né que o óleo essencial você vai vivenciando você vai usando e vai contando e vai tendo as suas histórias isso é que é legal né o mais importante é que a gente tenha um respeito por isso porque cada gota de óleo às vezes eu vejo pessoas assim usando o óleo de uma maneira não reverencial eu reverencio os óleos porque eles vêm diretamente da natureza e uma gota foi necessária tirar muito vegetal pra extrair uma gota então que vocês vêm com muito respeito o respeito que eu tenho pelos óleos eu só tenho a agradecer agradeço Madisete você é uma pessoa maravilhosa eu tive o prazer de conhecer pessoalmente e tô muito assim contente de ver todo esse trabalho que você tem desenvolvido eu tô agradecendo muito a vida de todo mundo obrigada querida obrigada gente obrigada a todos vocês Laércio muito obrigada olha Núcio eu amei você é um presente eu falo isso e é verdade as pessoas assim não é da boca pra fora o que eu mais amo no meu trabalho são as pessoas que tocam a minha vida que possivelmente não tocaria eu nunca imaginei um dia ir pra Valinhos conhecer a Rose e olha quantas pessoas boas eu tô conhecendo e quantas pessoas estão acrescentando na minha existência então isso é que é muito legal e eu vou falar pra você me perdoem as outras equipes mas eu acho que a nossa é a melhor porque é a equipe tem mais gente que conhece os olhos que conhece de negócio e vocês são ótimos eu amo você é ótima você é uma líder ótima imagina toda quarta-feira eu fico aqui fã zoca é de verdade eu fico aqui super fã porque assim de verdade é muito legal porque vocês tem essa troca essa coisa da gente conseguir trocar entre a gente de aprender conhecimento é isso aí quanto mais você dissemina mais você aprende mais você consegue tornar o mundo melhor e eu sou muito grata a todos vocês olha de verdade muito muito obrigada e pode se preparar pra voltar já vê lá no nosso grupo quando você puder estamos aí de portas abertas pra vocês ajudarem a gente tá bom muito obrigada obrigada pela oportunidade eu agradeço Laércio obrigada querido foi ótimo ter você conosco tá gente obrigada a todos vocês a sala ficou lotada vocês até agora e pode ter certeza em quarta-feira que vem tem mais e a gente vai tá aí pra aprender um pouquinho de cada vez ó gota a gota pessoa a pessoa vamos mudando o mundo muito muito obrigado a todos vocês pessoal tchau tchau tô de bola boa noite obrigado até uma próxima oportunidade tchau querido tchau 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 tchau